A minha não há certeza, é saber se a princesa, não é mais a coisa amada Eu gosto de alucar no ju, tem o sonho destruído, nem a paz despedir de nada A marca que gosta de fazer, para esse casamento, o vencedor A canção de Deus, eu gosto de alucar no ju, tem o sonho destruído, nem a paz despedir de nada A marca que gosta de alucar no ju, tem o sonho destruído, nem a paz despedir de nada A minha não há certeza, é saber se a princesa, não é mais a coisa amada A minha não há certeza, é saber se a princesa, o vencedor Música Parcola!